E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Abílio Pietra Malle, jornalismo comunitário, gratuito, a comunidade. Vamos sempre dar o bom exemplo para nossas crianças. Eu acabei de achar essa pochete aqui, na rua, caída na rua. Essa pochete, ela contém uma maquininha de cartão. E também, olha lá, 300 reais. Olha lá, 100, 250, 270, 290, 300 reais dentro. Até eu peguei aqui, eu achei essa maquininha de cartão aqui com essa pochete, o dinheiro, ali na rua Fernando Ferrari, número 1667. Foi ali em frente à padaria Califórnia. Essa rua Fernando Ferrari, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, é aquela rua da escola Álvaro Blandão. Então agora, aqui na maquininha de cartão, tem uma última passada da maquininha aqui, que foi às 9h58, passou lá, passou 55 reais para a dona Maria. A dona Maria é a pagadora, e aqui está escrito Frius e Cia, Frius e Cia, tá? Então, provavelmente deve ser a empresa dona da maquinha de cartão. Então, eu acredito que seja de algum funcionário que foi fazer uma entrega, enfim, né? Inclusive, eu vinha vindo com a moto, percebia a pochete ali, e ultrapassei dois ciclistas, que eu vi que eles aceleraram, né? Pra estar pegando essa pochete, e peguei antes deles. E eles até, assim, um disse que era dele, e eu falei, ah, então você tem que provar que o que tem aqui dentro, se você me falar o que tem aqui dentro, enfim. E aí eles acabaram indo embora, enfim. Então, o que eu quero deixar? Eu quero devolver isso aqui, né? Não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, porque honestidade não é qualidade, é obrigação, né? Obrigação. E aquele ditado, né? Achado não é roubado, isso aí, enfim, eu acho que isso aí não existe num mundo, num país que quer as suas crianças com uma virtude de educação melhor, uma visão de educação. Então, eu já achei várias vezes carteira com dinheiro, enfim, com cheque, e todas as vezes eu devolvo, tá? Então, está aqui, ó, a Bíblia Petra Malho, Jornalismo Comunitário. Se você souber quem que é o dono, né? Entre em contato comigo aqui, né? E, enfim, mas eu estarei devolvendo o dinheiro contigo. Do jeito que eu achei, tá, pessoal? Então, aí, vamos ajudar a fazer uma pessoa feliz e fazer a coisa certa aí, e que isso se torne exemplo, principalmente para as nossas crianças, tá? Apoio aí, Disque Dr. Bike, a Bíblia Petra Malho, né? Que é o meu trabalho hoje, venda de bicicletas sobre medida, tá, pessoal? É 998-09-48-51, tá? Bicicletas com toda a parte postural gratuita. Eu avalio a sua altura, do que é feito a sua altura, escolho aí tamanho de quadro, mesa e guidão certinho para você. E também com o Bike Fit Regulagem Postural Gratuito também, tá? No Disque Dr. Bike, a Bíblia Petra Malho. Pessoal, tamo junto! É, vão acompanhando aí os nossos projetos, né? É, se inscreva aí, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E você acompanha aí também as atividades, a Bíblia Petra Malho, os projetos que a gente atende a comunidade que vocês acompanham. Ó, tá aqui, ó. Estou aguardando o dono aí, e aí vocês vão devolvendo, vou fazer um vídeo, retorno, né? Uma nota retorno aí, devolvendo certinho para o dono, é só ele vir atrás de mim. Tá, pessoal? Tamo junto, é nóis. Vida sem drogas aí para a criançada também, e vamos sempre fazer o bem, né? O dinheiro aqui é fruto de trabalho, né? De trabalho, então a pessoa necessita desse valor, então a gente vai devolver do jeitinho que a gente achou aí, tá? A Bíblia Petra Malho, jornalismo comunitário gratuito e projetos da comunidade, acompanha pela nossa página e canal do YouTube. Tamo junto!